Na primeira pergunta, a pessoa disse que estava conversando com um amigo que é de outro terreiro. Ele estava falando que, em gíria de cigano, se o cigano não pedir para ler a sua mão, não é cigano. Será que é desse jeito? Na segunda questão, a pessoa disse que está afastado da religião há muito tempo, que continua fazendo firmezas para os seus guias e conversando mentalmente com eles. E o Exu dele falou para ele que o Exu Tata Caveira precisaria fazer um trabalho de cura para ele. E também ele viu ele no terreiro trabalhando com uma capa branca, com uma cruz vermelha. O que tudo isso quer significar? O que isso quer dizer? Está tudo aqui no PTD 953, que já começou. Começou a curtir o Madibu agora? Está gostando do nosso material, do nosso conteúdo? Você que é iniciante, nível zero de Umbanda, eu tenho um convite para fazer para você o nosso curso Começando Bem. Olha gente, para você que tem pressa, que não tem paciência de ver aquelas aulas que não acabam nunca, aquela enrolação. Olha, são 24 aulas nesse curso, direto ao ponto. E tudo só aquilo que interessa, só o filé do boi. Não tem nada de gordura, não tem enchimento de linguiça. A gente vai tocar em assuntos sobre Exu, Pomba Gira, Firmeza, Orixás, comportamento dos filhos de terreiro, por que a entidade bebe, por que que... São 24 aulas maravilhosas, curtinhas, que você vai amar. Quer fazer esse curso? Que é baratíssimo! Entra aqui no bandiboa.com.br barra cursos. Vai ver lá, Começando Bem, ali você faz sua matrícula e vai começar agora a receber as suas informações. E dentro de um período de tempo vai assistir quantas vezes quiser as aulas ainda. Mas se você quer um conteúdo maior, padrão bandiboa AD, você vem aqui para o curso de autoconhecimento e enfermezas da Umbanda. Um curso que na primeira parte vai ensinar você a conhecer você mesmo. Você se conhece? Você sabe quais são suas qualidades? Você sabe quais são os seus defeitos? Você sabe como o mundo te enxerga? Não sabe, né? Ou você acha que sabe? Pois a gente vai fazer, trabalhar com exercícios direcionados para que você aprenda a se conhecer, para conhecer as virtudes que você já tem, para usar como ferramentas, alicerces para a sua vida. E ainda vamos ajudar você a transformar os seus defeitos e dar dicas sensacionais para transformar a sua vida e o mundo ao seu redor num mundo mais feliz e mais equilibrado. E você ainda vai aprender sobre banho de ervas, sobre o sal grosso, sobre como interpretar a queima das velas. Você ainda vai ver o pai Márcio fazendo ali firmezas e oferendas aos orixás da Umbanda, como se fosse um programa de receitas. Fantástico! É um curso de 3 meses, 13 aulas. Você pode fazer a sua matrícula e pagar sem análise de crédito. Você pode até pagar por boleto bancário. E você ainda vai ter todo o suporte no estilo do Umbanda de Boa. A postila escrita que você poderá baixar, fazer perguntas para o professor que aqui está pela plataforma ou poderá falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Sombra, agora é com você. Assim como você pode falar comigo pelo WhatsApp. Desça aqui no primeiro comentário do vídeo que eu te mandarei todas as informações e a ficha de matrícula. Ou então aqui na tela, 1598191061. Eu aguardo o seu contato. Cara, eu não acredito que você ainda não decorou esse número, cara. A gente só faz 10 anos que a gente está martelando na sua cabeça. DDD 1598191061. Zap Macumba, mais famoso do Brasil. O Sombra está esperando o seu contato. E eu sempre vou pedir a você e dê a honra de ser o seu professor. Sombra, o que tem amanhã às 8 horas da noite, Sombra? Amanhã às 20 horas aqui no YouTube. A nossa live para este curso de autoconhecimento. Dia 21 de novembro de 2023. 8 horas da noite aqui no YouTube. Eu, Sombra e Companhia Limitada, estaremos aguardando a família Mãe de Boi. Todo mundo que quiser estar presente. Para a gente bater papo, para eu responder perguntas. Vai falar do curso de autoconhecimento. Vamos falar de outras coisas. Todos os assuntos que são lançados, a gente vai batendo aquele papo. É a nossa confraternização, né gente? É um momento muito legal esse negócio de live. A gente está amando. E a gente aguarda você, a sua opinião e a sua pergunta na nossa live. Aqui no YouTube amanhã às 8 horas da noite. Agora sim, Sombra, pergunta de número 1. Frequento um terreiro de Umbanda Sagrada. E hoje, conversando com um amigo que é médium de um outro terreiro. De um bandomblé. Conversávamos sobre a linha de ciganos. Ele relatou que se o cigano enterra não pedir para ler a mão do consulente. Não é cigano que está ali. Mas, no meu terreiro, os ciganos nunca me pediram para ler a mão. Esta informação deles está correta? Será que todos os ciganos que me atenderam até hoje não eram ciganos de fato? Dez anos. E alguns meses já. Cara, é brincadeira isso. Isso só pode ser piada. Pi-a-da. Vamos fazer uma colocação. Vamos convidar todo mundo à reflexão. Será que todo cigano lê mão? Será que todo cigano lê tarô? Será que todo cigano é especialista em comidas de cura? Que é uma coisa muito típica do povo cigano. Será que todo cigano trabalha forte com energia, cristais? Será que todo cigano dança? Será que todo cigano chega na alegria? Se você respondeu para qualquer uma dessas colocações que sim, pelo amor de Deus, gente. Respeite a individualidade do espírito. Esse cara que fala, se o cigano não pedir para ler sua mão está errada, é a mesma coisa que aquele... Olha, eu tenho até medo de errar no palavreado aqui. Tem gente que vê aqui na internet. Olha, é caboclo de Xangô. Se ele não vier assim, não é caboclo de Xangô. De onde vocês tiram essas ideias? De onde vocês tiram essas ideias? Gente, mas olha, mas nem uma capacidade criativa muito grande. Eu não entendo de onde vocês tiram essas ideias. Isso é gente louca. Ou pior, pessoa que não sabe nada e está dando palpite. Ah, mas no meu terreiro todo mundo lê a mão, pai Marcio. Todo cigano, aliás, lê a mão. Pode ser uma característica do seu terreiro. E essa coisa já está errada, porque é a história do caboclo manco. O pai de Santos abriu o terreiro lá no norte do Brasil, não tinha umbanda. Ele recebia um caboclo que mancava. Com o tempo foi desenvolvendo os fios, como se achava o caboclo arrastando a perna. Acho que todo mundo começou a acreditar que todo caboclo vinha daquele jeito. E os caboclos arrastavam a perna. Não que os caboclos sejam assim. Não que os ciganos sejam assim. É uma coisa que falar que todos os mácios são iguais. Que todos os médicos são iguais. É falar, por exemplo, que todos os... Se o boiadeiro chegar e não rodar o laço está errado. Se for o caboclo não bater no peito está errado. Se for o preto velho não abaixar e abençoar o chão está errado. Pelo amor de Deus, gente. A gente só tem que separar se é a guia de luz ou se é a quiumba. O resto, respeite a individualidade do espírito. O seu amigo está errado. Claro que é uma característica de alguns ciganos ler a sua mão. O meu cigano, ele lê tarô. Uma facilidade muito grande. Ele lê o tarô na mão, que é mais difícil ainda. Inclusive, eu aprendi a ler tarô com ele. Característica de cada espírito. Por favor, gente. Não faz isso de querer colocar essa mania de colocar a espiritualidade numa tabelinha. Olha como é que eu sei. É que nem todo mundo fala. Exu capa preta trabalha palmulú. Tá. Não tem Exu capa preta que trabalha pra Xangô. Então o capa preta que se manifesta através de mim é louco, é mentiroso ou é quiumba. Não sei. Então, sabe? Parem com essa mania da tabelinha. E sabe quem que dá força? É o próprio umbandista que ele fala assim, você pega assim, teste pra saber quem é seu Exu. E o cara vai lá e faz. Gente, por favor, gente. Não banalize as coisas sagradas. Só pra falar que você sabe alguma coisa. Cuidado com quem faz isso com você. A pessoa tá vendendo um modelinho, tabelinha. Toma cuidado. A espiritualidade não é assim. A espiritualidade é tão grande que não dá pra gente colocar em tabelinha. Para com isso. Muito menos em comportamentos. Se não lê a mão, não é cigano. Hein, minha santa paciência, sombra? Você concorda comigo? Ou você fala, ai, Márcio, você tá grosso. Você tá sendo estúpido. Cuidado com a pressão, Márcio. Antes da vazia. Agora, nessa idade, tem que se preocupar com a pressão. Aquele problema com a pressão é você, sombra. Eu já tô acostumado a viver sob pressão. Dez anos sob pressão aqui, sombra. É difícil. O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Tá certo. Cigano tem que lê a mão? Não tem. Cigano pode fazer o que quiser. Como é que é? Coloca nos comentários. Eu quero saber. Mas eu quero saber se você concorda ou discorda. Todo cigano tem que lê a mão? Coloca nos comentários e deixa o like. É importante. Agora, assim, sombra a pergunta de número dois. Estou afastado da Umbanda há vários anos, mas continuo firmando velas para meus guias Exu Trancajiras e para o vovô pai Joaquim. Às vezes, eu fumo um charuto, sinto a presença do Exu e ele fala comigo mentalmente. Numa dessas vezes, ele me disse que o Exu Tata Caveira queria fazer um trabalho de cura comigo. Mas como eu não trabalho mais como médium, fiquei na dúvida se isso um dia vai acontecer. Já visualizei algumas vezes eu trabalhando com uma capa branca, com uma cruz vermelha nas costas, com uma cruz usada pelos templários e um crucifixo grande no peito. Será que isso tem algum fundamento, alguma coisa a ver? Ou é apenas uma grande confusão mental minha? Esse é o tipo de colocação de pergunta, meu filho, que é difícil eu trazer para você uma resposta, porque são situações da sua cabeça. Então, eu faria uma série de perguntas, se estivéssemos ao vivo, para tentar realmente verificar se isso foi uma coisa espontânea, que veio por intuição ou se é criação da sua cabeça. Eu não estou conseguindo associar as duas coisas, tipo assim, se o Tata Caveira vai vir fazer um trabalho de cura para você e você trabalhando com uma capa branca. Porque se for Tata Caveira, dificilmente ele vai trabalhar com uma capa branca. Pode ser até que trabalhe com uma capa, pode ser até que trabalhe com um capuz ou outra indumentária. Mas assim, não vejo trabalhando de capa branca, ainda mais com uma cruz vermelha. Sendo um airflow, dificilmente vai usar o símbolo da cruz. Mas vamos lá. O ponto chave aí é, você está afastado da Umbanda e você não me falou o porquê está tanto tempo afastado da Umbanda. Sendo que a sua fé permanece, você continua fazendo firmeza. Essa coisa de você que está distante da religião, vai lá fazer, pôr um cafezinho preto velho, dá uma fumadinha no cachimbo, sente a presença. Ou vai fazer firmeza para enxurro, pita o charuto, sente a presença, conversa. Isso é mais comum do que você imagina. Eu acho até que é um exercício positivo para quem tem o mínimo de maturidade e equilíbrio. Presta atenção, maturidade e equilíbrio. Sem isso que é difícil. E eu não entendi se esse é um trabalho de cura para você ou se for através de você. Se for através de você, está mostrando que você precisa voltar ao trabalho espiritual. Não dá para você fazer um trabalho de cura sozinho, sem proteção, sem ambiente sagrado, sem chão sagrado. Quanto essa capa branca com essa cruz vermelha pode estar associado a Ogum, a uma entidade de Ogum, a um caboclo de Ogum. Pode estar. Não que você vá se vestir dessa forma, mas que espiritualmente seria a forma dele se manifestar, de se apresentar. De toda forma, o que eu estou vendo aí é que você precisa voltar a procurar o caminho do trabalho espiritual caritativo para atender as pessoas. Quanto mais tempo você demora, mais tempo você vai demorar para retomar todas as suas habilidades dentro de um terreiro. E além de tudo, você precisa encontrar um chão para você. Eu peço ao Shalá que te abençoe nessa jornada. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Vamos voltar a trabalhar pela caridade. Nós não, nós continuamos quem precisa. Não, ele, ele, Márcio, ele, ele. Graças ao Shalá, nós continuamos. E esse aqui é o PTD de segunda-feira, que já acabou. Quarta-feira tem mais. Manhã, noite, hein? 21 de novembro, 8 horas da noite, aqui no YouTube Live. Eu aguardo você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri